Fim de ano já chegou, né? Já tem muita gente pensando nas receitas para ceias de Natal, de Ano Novo e um mercado bem específico acaba ficando bastante aquecido nessa época do ano, é o do Chester. Vamos saber então as expectativas para esse setor com o proprietário da Granjas Buritizal, o Suair Pereira Barbosa. Olá, muito bom dia, Suair. Seja primeiramente muito bem-vindo, um bom dia para você. Bom dia, Felipe. Prazer estar falando contigo aqui. É uma satisfação nossa em recebê-lo. Suair, antes de falarmos aí da expectativa do fim de ano, de questão de movimentação de mercado, explica para quem nos assiste primeiro quais são então as características que diferem o Chester das outras aves consumidas nas ceias de fim de ano, porque eu acho que tem muita gente nos assistindo e que tem essa dúvida aí e não sabe exatamente qual é a diferença, afinal, o que é o Chester? Então, realmente, essa aí é uma dificuldade que o pessoal tem, pensa o que é o Chester e tal. Na verdade, vou até contar uma história aqui. Eu estava num evento em Curitiba e aí, no evento da BRF... A gente teve uma variação de sinal aí com o Suair, a gente vai restabelecer a conexão e assim que ele voltar aqui com a gente... Aí, voltou já, né? Ah, então, o que eu estava falando aí... Isso, você ia contar uma história. A gente falou naquela dúvida, falou, não, é parente do pato, né? Mas, na realidade, o Chester é um frango, né? É um frango que é especial, né? Todo tem um trabalho de preparo para criar esse frango, né? Então, ele fica mais dias na granja e é uma genética que já vem há anos sendo trabalhada. Então, dá esse resultado final que é esse produto aí que é tão especial nessa data... Todos os brasileiros que o Chester é final de ano, né? O Suair, e quando a gente pensa em produção ali, pensando ali na visão mesmo do produtor rural, como é o planejamento? A produção dessa linhagem parruda, digamos assim, exige uma dieta diferente? É mais cuidadosa? Em quanto tempo ele pode estar pronto ali, o animal está pronto para ser levado para o abate? Enfim, dá umas especificações assim em relação à criação mesmo, ao manejo desse animal. Então, esse é um ave, nós estamos falando de uma ave especial, uma ave que vai chegar na mesa do nosso cliente e ele tem que ser uma ave perfeita, né? Então, desde o princípio, desde a chegada desse pintinho na granja até a saída, tem todo um trabalho especial com ele. Primeiro, nós diminuímos a lotação, a quantidade de aves dentro do barracão. Isso vai dar uma condição, vai dar um bem-estar animal maior, você vai receber, vai ser uma ave que não vai ter nenhuma ranhura, sabe? Tem uma ave perfeita, né? A questão de alimentação não se difere, sabe? Mas é basicamente todo um cuidado especial, você diminui a densidade da granja e também ela fica um pouco mais dias ali, né? Quando você pega um chester, você vê que é uma ave que é desenvolvida, pega a coxa, né? Peito, é uma ave bem robusta, né? Então, ela fica mais dias na granja e tem todo esse cuidado aí, todo o manejo especial para que você conduza essa ave até o final da sua vida sem que ela sofra nenhum estresse, que ela não venha a desenvolver nenhuma ranhura, sabe? Então, isso aí, basicamente, é o que a gente trabalha firme para a gente conseguir esses resultados, sabe? E uma curiosidade, a gente agora, desde outubro, a gente já começa a ver chester para vender nos grandes supermercados, lá prontos. Então, em que época do ano as aves começam a ser levadas para o abate? Então, geralmente, no mês de março, abril, começa-se a campanha do chester. Então, no mês de março, abril, já começa a alojar no chester e aí a gente vai produzindo. Quando chega na reta final, como você me disse, mês de outubro, por aí, aí já começam a ser totalmente distribuídos, né? Então, é uma ave que se produz, começa a produzir no mês de março, né? Para chegar no Natal, está com todas elas prontas, né? Muito bacana. Ô, Suai, agora conta para a gente um pouquinho da sua realidade, como é por aí. Você produz na sua granja e repassa as aves para a indústria? Existe alguma associação? Conta um pouquinho sobre o seu negócio, de como você trabalha. Então, eu sou integrado. Teve mais uma variação de sinal com o Suai? Vamos tentar recuperar o sinal com ele, vamos ver se volta. A gente estava falando aqui sobre essa questão da produção de chester. Aí, agora conta um pouquinho para a gente, Suai, sobre a sua dinâmica de trabalho. Como que funciona aí para você? Então, nós temos dois núcleos que produzimos 240 mil aves, né? A cada ciclo aí de 60 dias, né? E essas aves, nós recebemos elas um dia e levamos até 49 dias. E aí, daí para frente, a indústria pega as aves e faz o abate dessas aves. E aí, começa toda a logística aí, que começa a produzir no mês de abril e para estar pronta para distribuir para o mercado aí a partir do final do ano, né? A hoje, a indústria. A indústria aqui produz, em média, de seis tipos de chester, sabe? Com diferentes tipos de tempero. Talvez, se você vai na grana do supermercado, você vê um chester, talvez, com tempero de ervas. Outro tempero é um chester tradicional. Então, tem que ser essas variedades aí. Sabe que é todas elas produzidas aqui na unidade. Muito bem. Então, eu queria saber em relação... Há muito tempo você está nessa área aí do chester? Você começou a investir nesse setor específico? Então, eu sou o primeiro integrado da BF Mineiro. Já estou há 18 anos na atividade aqui. E aí, eu imagino que você tem muito tempo de experiência, já passou por muitos momentos do mercado. Queria saber qual a sua expectativa para agora, para esse fim de ano aqui. Como é que você está percebendo o movimento desse setor específico aí do chester? As vendas estão boas dentro das expectativas, abaixo, acima? Olha, eu creio que a expectativa é muito boa, porque nós produzimos bem. Desde abril, nós estamos produzindo chester. E, consequentemente, a indústria, desde que ela aloja aquela área ali, ela já tem um mercado já direcionado para esse chester, para esse frame específico. Mas, assim, a expectativa é as melhores possíveis. Eu acho que é uma época de festa, uma época festiva. É um momento especial da nossa família brasileira, né? Que está ali se reunido. E o chester faz parte dessa história, né? Então, independente das coisas que podem estar acontecendo no país, enfim. Mas nós estamos com uma expectativa muito grande. E eu creio que o chester é um produto, tem um diferencial muito grande no mercado interno. Com certeza. Só para a gente terminar a nossa conversa, uma curiosidade minha. O chester, esse tipo de produção que você investe, é a única que você tem aí na granja? Ou você produz também outras aves? Não, então, basicamente, o chester tem o período da campanha, que é esse período aí de março até mês de outubro, novembro, né? E nesses outros períodos aí, a gente produz o frango normal. Sabe, que é o frango, é aquele frango que vai no mercado, enfim, que é destroçado. Às vezes vende coxa, asa, enfim, nós produzimos o outro frango que é um pouco menos de tempo na granja, né? Então, vocês dividem por campanha aí, né? Bom, Suair, eu queria agradecer demais a sua participação com a gente hoje aqui no Agro Notícias. É um assunto que mexe muito com as pessoas, porque, como eu disse no começo da nossa conversa, tem muita gente com dúvida exatamente se o chester é uma ave diferente, uma linhagem diferente, se é frango, se não é frango. Então, você hoje esclareceu todas essas dúvidas para a gente. Então, eu queria agradecer a sua participação, desejar a você um ótimo fim de ano, né? E deixar o canal aberto para a gente voltar a conversar, de repente, sobre algumas novidades aí do setor, sempre que possível. Muito obrigado mais uma vez e, mais uma vez, um ótimo fim de ano. Eu que agradeço, Felipe. Um bom sucesso. Bom dia para vocês.